11 horas e 16 minutos. Lembram-se dos assuntos das torres de energia e de todos os ataques em instalações de transmissão? O Brasil registrou ao todo 11 ataques nessas instalações de transmissão de energia desde o dia 8 de janeiro. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, esses registros foram em Rondônia, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Os ataques estão ocorrendo desde dezembro do ano passado, principalmente em Rondônia, mas acabaram se intensificando após o fatídico 8 de janeiro, na invasão à sede dos três poderes em Brasília. O Ministério Público Federal está investigando se existe alguma ligação entre os ataques às instalações elétricas e os atos criminosos. Em nota, a agência, a Anel, destacou que não houve interrupção da transmissão da energia e os consumidores não tiveram prejuízos. A agência também informou que determinou um conjunto de medidas para reforçar a segurança dessas instalações.